Alô, poderia falar com o Jay Max? DJ Max, porra, é o Balan Para na frente do pretão Ela vai, vem, vai, vem, ela vai, vem, vem, joga da borda, botem Ela vai, vem, vai, vem, ela vai, vem, joga da borda, botem Falou, poderia falar pro Team Max DJ Max, porra, é o bala Para na frente do pretão Vem, 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 vem ela vai, vem, vai, vem, ela vai, vem jogando a mão da bu 보니까 ela vai, vem, vem, ela vai jogando a mão da buken medi. Fala da frente do pretão Fala da frente do pretão DJ Max, porra, é o Barla